Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Então hoje eu vou começar a gravar uma série aqui no canal, faz muito tempo que eu quero gravar. É um jogo clássico de Play 2, todo mundo deve conhecer, esse aqui ó. Se não jogou já ouviu falar, lançado em 2006, Black, pra mim é o jogo mais bonito que tem de Play 2, né? Então a gente vai começar aqui, tô jogando no console, tá? Jogando no console, no Playstation 2. Vou começar aqui, dificuldade normal, beleza? Só pra conhecer o jogo, normal. Se vocês escutarem um barulho aí diferenciado, é porque tô lavando roupa, beleza? Sabadão, cheguei em casa, tem que lavar roupa, porque junto durante a semana. Fazer isso aí, tá rolando aqui. A gente controla o Sgt. Keller, né? Foi enviado pra uma missão, chamada Missão Black. Moro em Minas Gerais, mas tá friozinho hoje. Tomar um amargo. Beleza? Curizadinha. Tô jogando no console, tá? Não é emulador de notebook, não. De computador. Console. Jogo muito bonito. O que eu não gosto dele, às vezes, é que... Na dificuldade hard, mais ou menos... Tem que dar muito tiro pra matar o seu oponente. Tipo, pega uma K-47, dá 15 tiros pra poder derrubar o maluco. Não é fácil. Espero que vocês gostem dessa série aí que eu vou começar agora. Vou fazer muitas outras no Play 2. Então, deixe seus comentários, seu curtir. Compartilhe o vídeo com o pessoal. Comenta aí os próximos jogos que vocês querem que eu faça. Tem o Instagram também do canal. GuerraFaelUnderlineCanal. Lá eu vou postar os vídeos novos, os links, novidades. Então, segue lá. Vale a pena. Sergeant Keller. Vamos pra luta, meu gurizinho. Chega de filme. Vamos lá. Não quero mais saber disso aí. História. Complete todos os primários, os objetivos primários. Complete um objetivo secundário. Tem que fazer os objetivos além de matar os bichos aí. Entendeu? Não é só sair dando tiro e acabou. Tem objetivo pra cumprir. Isso aí é outro fator legal do jogo também. Ó. Controle. Por sinal, né? Não é Wi-Fi. Será que é Bluetooth? Acho que é Bluetooth. Controle Bluetooth no Duo PS2 aqui. Vamos começar essa parte faria. Sem brincadeira. V-Blansky Street. Nome dessa fase. É a primeira fase do jogo. Começo pegando a 12. Recarrega. Peguei essa caixinha de vida. Ok. AK-47 é nossa. O tiozinho brincando ali de mirar. Passarinho. Morreu. Sem pena. Esse jogo legal não dá pra destruir muita coisa. Entende? Sgt. Keller. Ali, ó. Morreu? Não sei. Eu morri. Tem um lá no telhado lá. Telhado não, na janela, né? Poder. Precisa de remover o nosso lugar. Caraca. Tem um caro aqui. Ok. Recarrega. Sempre é importante estar com o pente cheio, né? Olha ali, ó. Ó. Vem. Vem com nós. Safado. Morreu. Outro. Morreu. Vamos lá Sem brincadeira Vai recarregado 12 Esse 12 é forte, hein Toma Indice Ai, ei Puta merda Toma Ah, tá descarregando Guardia Tem uma missãozinha de explodir coisa também Então vocês fiquem atentos Quando a mira estiver preta Quando a mira estiver preta, dá pra explodir o negócio Entendeu? Tem uma missão de explodir o negócio também Então vem cá, atento Olha aí o garoto Vou cortar a vala Dá pra dar uma vidinha, hein Dá pra dar uma vidinha, hein Aqui, ó Então, esses packzinhos que eu tô pegando e tacando o maizinho lá embaixo Quando eu tiver com muita pouca vida, eu aperto a seta pra baixo E a vida recarrega Tipo, um kit de socorro, né? Foi os dois? Foi Ó Documento Tem que pegar pra missão Tem que cumprir alguns requisitos ali pra poder Senão você termina a fase Se tu não pegou as coisas necessárias Cara Ele tem que pegar de novo Entendeu? Não é simplesmente só ser aqui, não Tem que tomar loja, pelo jeito Olha aí Descubri que o meu negócio aqui Toma Vamos descer aqui, ó Preciso de granada Não há paradinho, não Vamos corpo Vamos corpo um pouquinho Granada Granada Peguei Esse animal Olha, ó Pente descarregado Inimigo abatido Aqui tem outro pack de Ó Essas Dinamite Não sei o que Explode também Faz parte de missão, tá? Tá cheia, cara Tá cheia aqui, cara Não sei se é russa ou se é ucraniano Mas se for russa Eu vou meter mais bala ainda Ó Soviético Toma Bolchevite Ok Assalte e asilo Granada pra eles Bora Tá morrer Vai ter uma bala agora Vamos, senhor Transversor Fica em paz Ó Usei um packzinho Pra poder pegar outro Explodir notebook Missão também Tá? Fiquem atentos Bastante coisa de explodir Que é missãozinho Meu Deus Meu Deus Caiu Caiu Nossa Nossa Dá nada nele Tem cara aqui em cima Tem cara aqui em cima Atenção Ali ó Ali ó Safado Toma Outro Cadê outro Acho que tinha outro aqui Tá beleza Calma aí O que tem pra cá Meu Deus Derrubo o cara Derrubo o cara Se não RPG 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 Toma Abatido Com sucesso Vamos nesse Esse prédio Aqui ó O barulho da máquina Tá atrapalhando aí Tomara que não É porque Quando a gente Ganha um salário mínimo Tá bom Não vou chorar aqui Tá? Sei que é difícil Pra todo mundo Vamos lá Vamos lá Vamos time Os caras não me ajudam Em nada Cara Só de respeito E mais Olha ó É disso que eu tô falando É isso que eu tô falando Ó Agora a coisa vai ficar Feia pra eles No meio dos Bolchevich Ó Calma Certo Ó Correu outro ali Ó Não vou atirar nele agora Olha lá Olha ali ó Notebook Destruído Não Ok Destruiu o satélite Fotográfico De não sei o que Outra coisa vermelha Estoura Você faz parte de missão Né Então Faça Você tá se fresqueando Aqui gurizinho Outro Sai daí Sai daí Deixa eu enterrar na parede Rapaz Outro Outro Vem correndo Com fome De bala Ó Outro Outro ali ó Explicção total Tiroteio Rapaz Olha aquele granal Nesses malucos Aí ó Olha aí Voou Outro aqui ó Imposta pra mim Aí não dá né Tudo que é mira preta Explode Vai canalzinho Não dá pra entrar aqui Pra nada Vamos Vamos Acerta Olha aí ó Vai um pente cara Pra matar um cara É isso que eu tô falando Se foi Se foi Tira Tira Lida 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 Cadê meu Meu piazinho Foi pra vala Sai Pega aqui Missão 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 finalizada Primeira fase do Black Se eu não me engano São um total de oito fases Pessoal Uma mais difícil que a outra A partir da segunda Começa Começa a ser umas fases De quarenta Minutos Mais ou menos Espero que vocês tenham gostado Olha lá Deu certo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe E Comente também Deixe seus Seus recados E suas opiniões Sugestões de jogos Beleza Tamo junto Valeu Abraço